Você é aposentado ou pensionista do INSS? Ou tem como membro da sua família alguém que seja beneficiário do INSS? Prestem atenção na apresentação de hoje que trago informações importantes. Foi aprovado o 14º salário do INSS. Saiu agora melhor notícia do ano. Reviravolta. Por essa, ninguém esperava. O presidente assinou. Temos agora o apoio de um determinado parlamentar. Saiu o ofício com data de pagamento. Duas parcelas. Dinheiro na conta. Essas são só algumas chamadas, algumas manchetes em capas de vídeos, como essa daqui. Isso é uma capa de vídeo. Está vendo? Foi aprovado o 14º salário do INSS. Não vai votar esse ano? Eu diria que 90% é que não vai. No mínimo 90%. Não vai. Eu não queria ir à ilusão na cabeça das pessoas. Ou se quiser, eu vou dizer até 98% que não. É possível isso para esse ano? Não é possível. Afirma isso aqui com 99% de segurança. Não existe possibilidade de se pautar isso ainda e de ser aprovado. Essa é uma luta que a gente vai travar e que a gente espera que consiga vencê-la. E que essas matérias aí, essas chamadas sensacionalistas, ah, muito próximo, na próxima sessão, isso é conversa fiada, não existe possibilidade de que essa matéria seja pautada e aprovada nesse ano, não. É sempre bom registrarmos sobre o 14º salário que, de fato, existe um projeto de lei que visa criar um abono extra, chamado de 14º salário, em favor dos aposentados e pensionistas. Entretanto, esse projeto já perdeu a essência de existir pelos seus próprios argumentos iniciais de que serviria para socorrer os aposentados e pensionistas no ano de 2020 e 2021. Nós estamos no ano de 2022 e ainda se falam com muita frequência nesse projeto de lei como se ele fosse atual. O presidente da república entende que nós já transpusemos a fase aguda da crise econômica. E, portanto, é certo que se chegar em sua mesa, ele vai vetar. Mesmo assim, o que se vê, notadamente aqui no estado de São Paulo, são políticos que a gente sequer os conhecia saindo em defesa desse projeto de lei porque ele sabe que por trás tem um universo de quase 53 milhões de pessoas interessadas no que sair daqui. Só que esse projeto, ele não passa no Senado, não passa na sanção presidencial. Por quê? Ele é contrário a tudo que diz a lei previdenciária. Além de ferir princípios constitucionais, como o da isonomia, por exemplo. Como é que eu vou criar um benefício extra somente para o pessoal do regime geral? E os aposentados de prefeitura, estados e demais órgãos, que também são aposentados, só que não pertencem ao INSS? Milhares de aposentados do regime próprio ganham apenas um salário mínimo. Garis, professores, etc, etc. Então, isso já bate frontalmente com a lei existente. Além do mais, trata-se de um benefício extra. Se fosse criado, era bom para os aposentados? Excelente, excelente. Mas a lei não dá essa brecha para a criação de um benefício extra. Nós podemos lutar para melhorar os que já existem. Criar benefício extra, a lei não permite. A legislação previdenciária não aceita. Tanto é verdade que esse projeto de lei iria incluir um texto no artigo 40 da lei 8.213, o qual está assim redigido. É devido a bônus anual, já existente, décimo terceiro, ao segurado e ao dependente da Previdência Social. Pois bem, feita essa introdução, políticos estão se anuindo, se juntando a essa ideia. Mais de 200 canais no YouTube estão dizendo que defende o aposentado e o pensionista e defende a aprovação do décimo quarto salário. Eu vou repetir a exaustão. Trata-se de uma pretensão de se criar um benefício extra. Não é o décimo terceiro, é o décimo quarto. Vocês que têm o mínimo, o mínimo de discernimento possível, acham mesmo que no Brasil nós iríamos criar um benefício extra para aposentados? É óbvio que esses canalhas não iriam aprovar. É somente charlatanismo para ganhar votos e visibilidade política. Os políticos ganham com a visibilidade política. São eleitos ou reeleitos aplicando essa mentira, esse golpe. Os canais no YouTube que propagam esse monte de manchetes que eu li na introdução da nossa apresentação, ganham muito dinheiro. E por que eu sei que eles ganham muito dinheiro? Porque eu também ganho. Eu ganho dinheiro no YouTube muito mais do que você imagina. Só que falando a verdade, desmascarando, escancarando a verdade desse bando de estalafrário, criminosos que praticam crime sim contra os aposentados. Estou aqui há dias desmascarando quadrilhas e etc. Hoje, por exemplo, não será diferente. Aqui é o site da rádio Cruzeiro do Sul, a Cruzeiro FM 92.3, lá da minha cidade de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Tem o seguinte título, preste atenção. PF, Polícia Federal, faz operação em empresa suspeita de aplicar golpes em aposentados de Sorocaba. Matéria publicada no dia 17 de fevereiro de 2022. Preste atenção. O aposentado não tem um minuto de paz. É quadrilha do 14º. É quadrilha que enviam cartas para os aposentados e pensionistas, dizendo ser do INSS. Enfim, o aposentado não tem um minuto de paz. E eu tenho que vir aqui dia e outurnamente para protegê-los. Olha o que diz a publicação do portal Cruzeiro FM. Uma operação da Polícia Federal foi realizada na manhã desta quinta-feira, 17 de fevereiro, em Sorocaba, para cumprir uma liminar da primeira vara federal de Sorocaba, que determinou a busca e apreensão de documentos de uma empresa que prestava serviços advocatícios irregularmente na cidade. Prestava serviço de advogado sem ser advogado. A ação civil pública foi movida pela seccional da OAB Sorocaba, Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, e pela subsessão de Sorocaba da entidade. Segundo o processo, uma empresa se estabeleceu em Sorocaba, no bairro Campolim, um bairro chique que tem lá em Sorocaba, a pretexto de executar atividades de assessoria administrativa e elaboração de documentos, mas, na realidade, ela captava clientes em nome dos quais ajuizava ações contra o INSS e a Caixa Econômica Federal. A empresa enviava... Preste atenção aqui, porque muitas pessoas já me enviaram mensagens dizendo que receberam comunicação desse tipo. Isso é muito comum na área previdenciária. Empresas chamadas de assessoria dizem que você tem uma fortuna para receber, lhe enviam uma carta, quando você chega lá, você está contratando uma associação para nada. Uma associação só para você ficar pagando lá por mês e eles dizendo que vai defender seus direitos, que nunca irá existir esses direitos imaginários na cabeça desses estelionatários sem vergonhas. Eles vão me processar, mas eu não estou nem aí. Essa empresa vai me processar porque ela me conhece. Eu sei quem que é. Ela vai querer me processar, mas eu não estou nem aí. Vamos lá. A empresa enviava as propagandas pelos correios e prometia quantias em dinheiro atrasado para idosos e pensionistas que recebem o benefício da Previdência Social. Aqui, gente, olha isso. Deixa eu colocar aqui. Olha as cartinhas. Vejam se vocês conseguem visualizar as cartinhas. São exatamente iguais aquelas que vocês recebem aí em suas residências. Está vendo? Isso aqui é uma caixa. Uma caixa que foi apreendida pela Polícia Federal. São iguaizinhas aquelas que vocês recebem aí em seus endereços. Os policiais federais apreenderam as cartas enviadas aos aposentados e pensionistas com a propaganda sobre as ações contra o INSS. Então, eles assistem as nossas aulas, veem que, de fato, para o profissional é uma excelente oportunidade e cometem o crime de captação de cliente. Porque eles veem, ou vocês acham que não? Todos os vagabundos estão vendo as nossas apresentações. E aí, eles acabam aprendendo de forma errada. Acham que aprendeu. Uns fazem isso. Uns enviam cartinhas para tentar dar o golpe nos aposentados. Outros, como não têm essa astúcia todas, eles acabam nos copiando e gravando vídeos e republicando-os no YouTube com base nas nossas informações. Ou seja, é no meu cangote, todos eles. Percebam, eu gravo um vídeo, venho um infeliz e gravo um parecido para ganhar dinheiro no YouTube nas costas do professor Walter. Tem mais de 200 canais que fazem isso. Mulheres, dona de casa, assistem os meus vídeos o dia inteiro. Agradeço. Mas você está prestando um mau serviço, um péssimo serviço para a sociedade porque você está entendendo tudo errado. Tem que aprender melhor. Os policiais federais apreenderam documentos, computadores e uma caixa com as propagandas enviadas pela empresa. Vamos baixar mais aqui. Eles conseguiam todos os dados dos aposentados. Eles conseguiam todos os dados dos aposentados e pensionistas que atraíam para o golpe, que atraíam para o golpe, cobravam uma espécie de mensalidade. Você fica pagando isso para o resto da vida. Mas não tinha uma atualização sobre o processo exatamente pelo fato dos envolvidos não serem advogados. Aquilo que eu falei. Chega a cartinha na sua casa, você comparece lá na sede do estelionatário, lá você vai assinar um contrato. Aquele contrato é que você não lê, mas é de associação. É associação. E você fica pagando. E tem gente que ainda liga e chama o infeliz do doutor. E aí, doutor, como que está? Está analisando. Falta o juiz fazendo não sei o quê. Falta, ó, vai ter andamento. Tudo mentira. É estelionatário 171. 171 tem a voz macia. A voz é de veludo. É de veludo. Cuidado. Cuidado. Não tinha atualização sobre o processo porque não era advogado. Com isso, as pessoas pagavam por serviço sem qualquer possibilidade de sucesso. Estou dizendo isso direto. Você paga, 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 paga. Anos, luzes. E não vai ter processo. Muitas pessoas, estou na live aqui, a pessoa, meu advogado não passa o número do meu processo. Muitos deles não são advogados. E muitos casos não tem sequer o processo. Porque se eu tenho um cliente e o cara me liga, eu vou passar as informações que o cliente quer. Ele é meu cliente. Passa número de processo, passa data de julgamento, passa cópia do processo, passa tudo. Quando não é exterior natal. Em nota, a OAB de Sorocaba informou que o titular da empresa não é inscrito nos quadros da ordem, o que caracteriza em tese a prática do crime de exercício ilegal da profissão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha o saco. Dá uma olhada. Percebam o saco que foi apreendido de cartas, de cartas que já seriam enviadas para as possíveis vítimas que são aposentados e pensionistas do INSS. Corta para cá. A matéria continua do portal Cruzeiro do Sul FM. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler a matéria completa, porque a partir de agora passa a informar o que eles irão sofrer na justiça. Vai sofrer um processo na justiça. Mas qual que é o objetivo disso tudo? É sempre alertá-los. Cuidado. Cuidado. Especialmente no caso do 14º salário, não vai ter aprovação em 2022. Não terá. Esses deputados que vocês estão vendo aí estão se aproveitando da situação. Estão se aproveitando da situação para ganhar visibilidade política e serem reeleitos ou eleitos. No caso dos youtubers, estão ganhando dinheiro nas suas costas. Os youtubers, todos esses 200 e poucos canais que mentem, nada difere disso aqui. São pessoas iguais. Apenas escolheram vias diferentes para te lesar. Cuidado. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho das notificações. A fim de que você seja avisado todas as vezes que eu fizer uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e aí Obrigado.